20 técnicas que utilizei para chegar aos 2 mil inscritos. Garanto que você conseguirá! Olá amigos do meu canal! Estamos aqui comemorando mais 2 mil inscritos. E nesta comemoração especial, eu vou deixar 20 dicas para que você consiga fazer o seu canal chegar a 2 mil inscritos. Certo, formiga? Certo! Se inscreva no canal e deixe o joinha! Muito bem! Toca aqui, companheiro! E continue a seguir o nosso vídeo com as 20 dicas. Inscreva-se e joinha! Dica número 1. Inscreva-se em todas as redes sociais que você puder. Lembre-se, divulgue seu vídeo no Facebook, no Google+, no WhatsApp, no Messenger. Procure as pessoas, vá até as pessoas. No começo, você é desconhecido, ninguém dará bola ao seu canal. Por isso, você tem que ir atrás do seu público. Faça o seu ambiente, crie vídeos para essas pessoas, mas vá atrás delas. Você pode publicar fotos, pequenos pedaços do seu vídeo em outras redes, usar as ferramentas de partilha que existem no próprio YouTube. Pode usar os bate-papos do Facebook, usar os grupos do WhatsApp, usar os parentes, os amigos, os professores, os vizinhos. Faça panfletinhos para colocar no ponto de ônibus. Cole no ônibus, cole nos e-mails. É importante você divulgar, coloque a boca no trombone. Se você ficar calado, ninguém vai te achar. O YouTube não vai mostrar o seu vídeo. Você tem que fazer isso por você. Força! Não desanime. Dica número 2. Essa é campeã. Galera, responda todos os comentários que as pessoas buscarem no seu vídeo. Lembre-se, você está criando uma comunidade. Ao responder, você está criando ganchos com os amigos. Dica número 3. Deixe comentário nos vídeos dos parceiros. Ao menos uma vez, para criar um laço de amizade e fazer um bate-volta de comentários. Dica número 4. Deixe um joinha no vídeo do seu parceiro. Lembre-se, cada joinha que você coloca num vídeo, ele faz aparecer na sua lista de vídeos. Esta ajuda que está dando ao parceiro, poderá influenciar pessoas a visitar o seu parceiro. E com isso, fazer a sua comunidade crescer, ajudando para ser ajudado. Dica número 5. Publique chamadas ao seu vídeo no WhatsApp, em grupos do WhatsApp, no seu perfil do WhatsApp. Chamando ao seu canal e divulgando por esta grande ferramenta de mensagens instantâneas. Dica número 6. Publique o seu vídeo no Instagram. Faça chamadas usando hashtags, fotos do vídeo, pequenos pedaços do seu vídeo para despertar a curiosidade no público. Você verá que a união do YouTube com o Instagram aumentará a sua audiência. Pois, de um lado você estará publicando vídeos, do outro lado você estará publicando fotos. Não perca essa oportunidade. Dica número 7. Publique chamada ao seu vídeo no Facebook. Lembre-se, o Facebook é a maior rede onde estão todos os seus amigos. Existem milhares de pessoas lá esperando para que você faça publicidade ao seu vídeo. Seja um chato de galoche. Não desanime. Chame todo mundo. Publique. Poste. Entre em grupos. Dica número 8. Esta aqui não é muito boa, mas também ajuda. Publique seus vídeos, chamadas ao seu vídeo, no Google+. Nesta ferramenta poderá ganhar alguns inscritos. Dica número 9. Faça vídeos ensinando a ganhar inscritos. É uma boa maneira de ganhar mais inscritos e divulgar o seu canal para pessoas que não o conhecem. Boa sorte. Partilhar segredos, ensinar dicas, mostrar o caminho das pedras para os novatos é uma maneira de crescer todos juntos. Dica número 10. Use as salas de bate-papo, chats, para divulgar seu vídeo. Principalmente quando fizer uma live, use a sala de chat para falar bastante do seu canal para os ouvintes que estiverem lá participando. Dica número 11. Publique periodicamente. Os seus fãs, os seus seguidores, os seus amigos, eles necessitam ter uma rotina. Se você não tiver essa rotina, eles te abandonam. Dica número 12. Use a ferramenta de partilha dos vídeos no YouTube. Você verá que alcançará muito mais amigos de uma maneira mais rápida e fácil. Dica número 13. Peça a ajuda toda a gente. Se inscreva no canal e gostar dos vídeos, assistirem e deixarem comentários e likes. Assim, você conseguirá participar. Dica número 14. Seja simpático com os seus seguidores, com as pessoas que assistem no seu canal, com os amigos que deixem um comentário. Quanto mais simpático, melhor a simpatia terá, mais as pessoas serão simpáticas com a gente. Dica número 15. Produza vídeos úteis. Vídeos que ajudem as pessoas e que torne o nosso meio ambiente melhor. Produza, amigo. Dica número 16. Siga as modinhas. As pessoas criam tendências. Enquanto você não é um produtor tendente, siga as tendências de outros. Siga as modinhas e produza vídeos como tais. Dica número 17. Faça vídeos sobre a sua cidade. Esquiva os monumentos, as pessoas carismáticas, as praças, os jardins, os postos. Tudo que possa divulgar a sua cidade. Serão vídeos muito interessantes. Dica número 18, galera. Pegue carona nos vídeos dos camaradas. Quando um camarada fizer um vídeo interessante, divulgue o vídeo dele através de um vídeo seu. E peça para eles fazerem o mesmo. E um vai ter dando carona no outro. E sempre divulgando os canais de partidos. De maneira que todos cresçam juntos e unidos. Teoria dos Jogos. Ajude para ser ajudado. Seja sincero e um bom amigo. Dica número 19. Chame outros youtubers e faça um vídeo coletivo. Quanto mais camaradas e canais você colocar no mesmo vídeo, maior a probabilidade que você irá encontrar a mais gente e terá mais sucesso no seu vídeo. Fica a dica. Convide os amigos e faça aquele vídeo bem bacana. Dica número 20. Estamos chegando ao final. Faça uma fanpage no YouTube do seu canal. E vá publicando todos os vídeos lá para que a galera conheça o seu trabalho, saiba dos seus vídeos e possa assisti-los lá também. É galera, estamos chegando ao final. Você já se inscreveu no nosso canal? Deixou seu joinha? Porque agora vai ser a dica bônus. Para ganhar mais inscritos e mais likes e mais views e mais comentários, faça lives. Quanto mais lives você fizer, melhor será para o seu canal. E você terá um contato direto com o seu público através do chat. Vá lá, faça uma live ao menos uma vez por semana e converse com o seu público e seus visitantes. E não se esqueça, joinha, joinha. Se inscreva no canal. Obrigado pela visita e até o nosso próximo vídeo. Agora vou deixar com vocês aí o resumão com todas as dicas que eu publiquei. Espero poder ajudar. Qualquer dúvida, manda uma mensagem aí. Eu e o Formiga vamos ter o maior prazer em te ajudar a conseguir vencer no YouTube. Obrigado.